O asfalto treme com o regiro do motor 6 em linha. O som ecoa pela montanha, evocando um nome que há muito estava ausente, mas nunca esquecido. Mais do que o simples carro, é uma homenagem ao legado daquilo que para muitos definiu a paixão por velocidade e por automóveis. Este é o Toyota GR Supra. O regresso do Toyota Supra foi um dos mais pedidos por todos os entiastas do mundo automóvel, mas o facto de no início estar apenas disponível com uma caixa automática tornava as comparações com outros modelos demasiado evidentes. A Toyota ouviu os mais puristas e decidiu dotar o novo Toyota Supra também com uma caixa manual, tornando-o assim único no seu próprio mundo e digno de honrar o legado de todos aqueles que sonhavam e ainda sonham com o Supra A80, o mítico 2JZ. A Keita no Auto convidou-nos a passar uma semana ao volante do Toyota Supra A90 e nós, claro, aceitamos o desafio e mostramos tudo o que este mítico automóvel tem para oferecer em mais um ensaio do stand virtual. Por isso, já sabem, fiquem desse lado para assistir. Queixamos-nos do silêncio dos elétricos, da banalidade de alguns modelos do nosso parque automóvel, do desaparecimento de nomes importantes desta indústria. Mas o Supra é tudo o contrário disto e é por isso que merece tanto ser celebrado. Numa altura em que a Toyota, mais do que nunca, conquistou a reputação de conceber carros fiáveis, mas sobretudo eficientes, a estética deste Supra diz-nos logo que o seu propósito não é ser poupado nos consumos. Mas ainda assim, nesse capítulo, não está nada mal. Mas já lá iremos. É impossível não notar neste novo Supra alguns dos traços característicos do mítico Supra dos anos 90, mas também do icónico Toyota de 2000 GT, numa mistura perfeita entre modernidade e tradição. E que bem que todos lhe assentam. É impossível alguém conseguir ficar indiferente a este capo longo e mergulhante, a este teto com o formato de dupla bolha, ou ainda a estes flancos traseiros bem pronunciados que ganham ainda maior proeminência quando os vemos através deste espelho retrovisor. Mas, quanto a mim, o maior destaque deste Toyota Supra vai mesmo para a secção traseira. O pequeno spoiler está muito bem integrado, os farolinhos também desempenham funções estéticas e tudo culmina no difusor, que faz lembrar os tempos em que a marca japonesa participava nos grandes PMs de Fórmula 1. Além disso, este difusor também integra dois escapos de dimensões massivas que nos permitem ouvir o cantar do magnífico motor 6 em linha. Mas, para o ouvir, temos que nos sentar aqui no interior. E vale sempre a pena falar da qualidade das superfícies ou do conforto destes bancos, que não sendo o maior selling point deste Toyota Supra, ou de qualquer outro desportivo, na verdade, é essencial num automóvel que se pretende utilizar no dia-a-dia. Tudo está no seu devido lugar, a sensação de qualidade é alta e é notório o bom gosto japonês no design e o toque premium que a tecnologia alemã veio dar a este Toyota Supra. Sim, porque os mais atentos sabem e vão notar que aqui dentro existem alguns botões emprestados, entre aspas, pela BMW. Mas matemos já aqui esta questão. As parcerias e partilhas entre automóveis já duram há décadas e décadas e tanto a BMW como a Toyota são dois fabricantes de enorme prestígio que sabem como ninguém produzir bons automóveis. E não, o Supra não é simplesmente um BMW Z4. Simplesmente, sem a Toyota não havia BMW Z4 e sem a BMW não havia Toyota Supra. Os dois carros foram desenvolvidos em conjunto, mas até determinado ponto. Depois disso, cada uma das marcas seguiu o seu caminho e filosofia própria. E nos dias que correm, nesta era da eletrificação, esta é mesmo uma das únicas formas de algumas marcas continuarem a colocar no mercado estes carros desportivos. E só temos de estar gratos por, neste caso, japoneses e alemães se terem entendido tão bem. E este interior pode até ter alguns defeitos, na verdade, e certamente alguns pormenores a serem melhorados num hipotético facelift do Toyota Supra. Mas o resultado de ser uma parceria não é de modo algum um deles. E quanto à parte prática, o Toyota Supra acaba por ser mais prático do que aquilo que poderíamos esperar. Isto porque a sua bagageira, ainda que só acuse 290 litros de capacidade, acaba por ser mais generosa do que isso. E tem a particularidade de ser ligada ao bitáculo, o que permite transporte de objetos de maiores dimensões ou então um acesso mais fácil a alguns itens que queiramos ali armazenar, como, por exemplo, casacos ou mochilas. A posição de condução pode ser descrita com uma só palavra. Excelente! Graças aos ajustes elétricos, é muito fácil encontrar a posição ideal de condução neste Supra. Até mesmo para pessoas com uma estatura mais elevada, o que nem sempre é caso nos carros desportivos. Mas o grande destaque desta Toyota Supra é, e sempre será, o pulmão. O motor, este glorioso motor de 6 cilindros com 3.000 cm³ de cilindrada e que produz um som grave, corpulento, que penetra pela cabine e nos enche a alma e o sorriso. Este motor de código B58, segundo a Toyota, produz 340 cv, mas, segundo vários testes que têm sido feitos e vários têm sido os Toyota Supra levados ao Dinamo, têm revelado sempre valores ligeiramente superiores ao anunciado pela marca. E, na verdade, sempre que o conduzimos, sentimos que é um carro que tem bem mais do que estes 340 cv de potência. Tal a facilidade com que vemos as rotações a subir sempre que pisamos a fundo o pedal do acelerador. E, apesar de, hipoteticamente, poder não ser tão permissivo a alterações e modificações como o motor 2JZ do anterior Supra, que facilmente era tornado até aos 1.500, 2.000, 2.500, ou até, em alguns casos, 3.000 cv, a verdade é que também já existem versões deste Supra A90 com mais de 1.000 cv de potência. A aceleração dos 0 aos 100 neste Toyota Supra de stock é cumprida em apenas 4,1 segundos, isto, claro, se dominarmos a mestria das mudanças manuais. Algo que nem sempre é fácil, sobretudo em condições de piso mais escorregadio. Mas tão impressionantes como os valores da aceleração são as recuperações. Graças a esta caixa manual, o Supra torna-se num carro bastante elástico. e os 500 Nm de binário disponíveis logo a partir das 1.600 rotações, podemos sair de curvas de velocidade média em terceira velocidade, carregar a fundo no acelerador e rapidamente chegar a velocidades bem acima do legalmente permitido. O som invade o habitáculo e nenhum dele é projetado pelas colunas. As rotações sobem, assim como a pulsação do nosso coração à medida que desafiamos as leis da física em cada curva que encontramos. No entanto, com todas as ajudas à condução ligadas, é, diria que fácil, conduzir este Supra perto do limite. Tal é a sensação de segurança que nos transmite. Graças a um trabalho notório dos engenheiros da Toyota e também há alguma magia dos engenheiros da Michelin que conceberam estes Michelin Pilot Supra Sport. Sentimos que este Supra está sempre bem colado ao Alcatrão. No entanto, o botão de desligar o controle de tração está sempre aqui bem à mão. E quando as circunstâncias nos permitem e o pressionamos a fundo durante alguns segundos, não há como resistir em fazer algumas brincadeiras com este Toyota Supra. A direção é rápida e direta e a suspensão, diria também, que é exemplar. Quase nem se fazem notar os mais de 1500 kg que este Toyota Supra pesa, o que é um valor algo elevado para um automóvel desportivo destas características. Outro cenário em que este Toyota Supra me impressionou particularmente é na forma como é capaz de percorrer grandes distâncias em autoestrada. Não só pelo conforto da suspensão, lá está que não é demasiado firme, mas por outro lado, numa estrada de montanha, garante que temos sempre o máximo controle do carro, mas também pela sua economia de combustível em autoestrada. Como disse no início, este não é propriamente o foco do Supra, ser um carro eficiente. No entanto, os 8 litros a cada 100 km percorridos são uma meta muito fácil de atingir desde que mantenhamos alguma moderação no andamento. Por último, mas não menos importante, e isto atesta de modo definitivo a confiança e a fiabilidade do produto Toyota, é que este é o único desportivo puro a oferecer até 10 anos de garantia. E isto permite-nos usar e abusar do Toyota Supra e, claro, ajuda também no futuro a reter o valor destes automóveis. Resta apenas agradecer à Caetano Auto pelo convite para termos passado estes dias ao volante do mágico Toyota Supra. A Caetano Auto que é, de resto, o maior e principal concessionário da Toyota em Portugal, sendo também um dos maiores impressionadores do aumento de vendas que, muito merecidamente, a Toyota tem vindo a registrar no nosso país. Por isso, estendo também o meu convite a todos interessados em comprar um Toyota ou um Lexus a visitar um concessionário da Caetano Auto e, se possível, claro, experimentar também um Toyota Supra. E a minha dica é que o façam enquanto ainda vão a tempo antes que estes carros virem definitivamente eletrois. Como sempre, foi um enorme prazer ter estado deste lado. Despeço-me. Até ao próximo vídeo do Stand Virtual. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho